o s 21 5g bloqueado na conta google ele tá na segurança de maio de 2024 nesse vídeo você vai aprender como desbloquear no modo eo b exynos usb boot usando ferramentas chimera tu opa cristiano ovos aqui eu sou o seu distribuidor oficial no brasil dos programas são pro loto chimera bórnum esquema e zxw e agora nesses dias aí o servidor de samsung tudo off e fazer desbloqueio de samsung além de estar com valor alto também está muito difícil e nesse vídeo eu fiz um passo a passo para você usar a ferramenta chimera fazer desbloqueio de qualquer dispositivo exynos aí nesse método eo b mas antes de ir para o vídeo quero dizer que toda semana esse é meu objetivo trazer conteúdo prático conteúdo atualizado que vai fazer você se tornar um profissional de desbloqueio de software em smartphone por isso vale a pena você se inscrever no canal deixar o like e ativar o sininho de notificação porque semanalmente eu quero trazer mais conteúdos e é claro sua participação ajuda muito agora vamos lá vamos juntos fazer o desbloqueio de g991b o s21 5g e caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você samsung xiaomi motorola iphone realme e outros e para você fazer o desbloqueio do s21 5g g991b o número do modelo dentro do que você vai precisar você vai precisar ter ativa e chimera link vai estar na descrição para você ativar chimera comigo 12 meses você pode ativar chimera samsung ou pode ativar chimera pro e chama que eu te explico a diferença tá certo vai precisar também vou te mostrar aqui vai precisar aí dá uma pulseira esd muito cuidado com estática na hora de fazer o procedimento uma pinça metálica de boa qualidade então se você não é técnico se você não tem experiência eu aconselho você a não fazer esse procedimento ok então feito isso agora vamos lá abrir chimera o aparelho está aqui em auto detect ela tem o sistema de detecção automática do dispositivo quando ele estiver no modo eu bem o cabo segue aqui um das pontas dele conectado no aparelho a outra meio inserida ou não inserida totalmente ali ó no computador e o flex da bateria desconectado esse aparelho especificamente você vai começá-lo com o flex da bateria desconectado e em um determinado momento vai ter que conectar esse flex mas vamos lá então alguns flex aqui eu tenho que desconectar use uma pinça plástica aí para desconectar esse flex muito cuidado com o procedimento ok flex de bateria desconectado agora esse flex aqui ó das canas também vai desconectar desconectar nós vamos dobrar a placa em cima desses outros flex muito cuidado aí porque também é o flex do sub aqui ou seja que dá acesso a parte de dados embaixo então vamos subir essa placa subir e aí ó vou dobrar a placa sobre os flex muito cuidado e uma coisa que eu quero te mostrar sobre o teste point que você precisa ter esse teste teste point também vou te mostrar esse teste point aqui ó olha só estou dando um zoom e aumentando porque eu preciso tirar o flex da câmera porque o teste point ele está embaixo aqui do flex das câmeras então você tem que tirar e são os dois primeiros aqui ó da direita para esquerda aqui então cuidado nisso aí também que você vai fazer direitinho agora eu vou colocar aqui o link vai estar na descrição aí para você com teste point que nós fizemos aí também desse modelo de aparelho então vamos lá vou conectar primeiro aqui o teste point então vamos lá se não sair de primeiro não tem problema tá vamos lá teste point feito agora eu vou inserir o cabo usb no pc vamos lá pode inserir o cabo usb no pc aguarda conexão não conectou tira o teste point tira o cabo de novo vamos lá teste point agora pode inserir o cabo usb ó detecção se dá de forma automática ali eu posso soltar esse teste point depois que passa a leitura de 20% passou a leitura eu solto o teste point ok aparelho segue aí vem comigo aqui na chimera ok agora eu venho aqui ó em frp screen lock e frp remove observe também que outras funções são liberadas para você aqui então no modo eu d você pode fazer outras funções frp remove frp fica apento a mensagem que vai aparecer agora a chimera pediu ó please connect and charge battery ele diz assim que não tem uma tensão de bateria agora volta aqui no seu aparelhinho vem aqui de novo com muito cuidado aí você vai conectar o flex da bateria posição desconfortável às vezes né conecte o flex da bateria aí eu dou ok aqui ó continue 100% passou então procedimento feito com sucesso aí e aí deixa aqui embaixo seu comentário você já fez esse procedimento? você já usa a chimera? você já faz aparelho usando a conexão eud exclusiva de dispositivos exynos? se sim deixe aqui embaixo seu comentário se não deixe embaixo seu comentário também que isso é muito importante para nós agora nós vamos reiniciar o dispositivo para te mostrar que o procedimento foi feito agora vamos lá o processo agora segue no aparelho pronto montei o aparelho agora eu vou ligá-lo aqui então vou virar o dispositivo lembrando que os flex depois você testa tudo da câmera e tudo né para ver se está tudo ok mas eu quero agora nesse momento é só testar enquanto o aparelho segue inicializando aí ó eu quero dizer que toda semana eu estou aí trazendo esse conteúdo para você então não esquece se o vídeo foi útil se é que pegou conhecimento deixa o like se inscreva e ativa o sininho de notificação porque com isso eu continuo trazendo mais conteúdo para você agora vamos lá aguardar a inicialização do aparelho totalmente muito bem tela de bem-vindos vamos fazer as configurações iniciais aí iniciar concordo aqui nós já vamos saber se o desbloqueio foi feito com sucesso ou não escolha uma rede wi-fi e pular pular quando nós fazemos um procedimento de desbloqueio e ele aceita pular é porque o procedimento foi feito com sucesso e ele não tem mais nenhum tipo de bloqueio mas espera lá fica comigo não vai embora senão você vai perder o melhor você vai perder com tudo muito bem aí ó feito com sucesso e o que você precisa fazer toda vez que você faz um desbloqueio através de software ou mesmo desbloqueio através de e-mail ou servidor você precisa resetar o aparelho para os padrões de fábrica não esqueça não use nem passe para o seu cliente um aparelho que você não restaurou para os padrões de fábrica restaurar dados de fábrica redefinir agora sim apagar pronto procedimento feito com sucesso e eu vou deixar aqui no card outro vídeo que eu explico um outro método na verdade um outro procedimento fazendo o modo eu dei Exynos USB Boot então clica aqui eu te encontro lá até o próximo vídeo e... aquele abraço e... 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 e...